Música Gente, tudo bem? Hoje eu gravar um vídeo aqui para vocês Especial demais para o canal Quero mostrar para vocês um pouquinho da cultura aqui Eu estou dentro do Pasipoti Pasipoti é um lugar Que é destinado para trazer os restos mostais das pessoas Como se fosse o Rio Grande da Índia Esse rio aqui é o Rio Bagmati É um rio santo Eles acreditam que esse rio aqui O fundo dele É santo Eles acreditam que a mãe ganga Que eles adoram tanto Está no fundo desse rio Mas o mais importante desse vídeo de hoje Não é nem tanto mostrar essa parte aqui Que eu detesto para falar a verdade Ali atrás estão os corpos sendo queimados Restos mortais Cheiro de carne queimada Misericórdia Mas o importante desse vídeo é falar com Apenas um Sadhu Que vocês vão entender mais para frente A respeito de Jesus Eu quero tentar Introduzir Falar com ele um pouquinho a respeito de Jesus Quem são os Sadhus? Os Sadhus É uma casta Alta Específica Aqui do Nepal e da Índia Eles são os guardiões do portal Eles vivem dentro desses lugares aqui Dentro dos cemitérios Aqui no Nepal Na Índia E eles Se cobrem Com cinza de cor E eles Vêm para cá muito cedo Com sete anos de idade E eles vivem dentro desse local aqui Vendo a morte todos os dias Mas o mais interessante É que eles são considerados Uma entidade Um Deus vivo para eles Então o vídeo de hoje é para isso Quero que você assista até o final E por favor Não deixe de se inscrever no canal Compartilhar E dar aquele joinha para a gente E vamos juntos Deus abençoe Gente, outra coisa muito curiosa Que tem aqui dentro Olha ali, olha Aqui, está vindo aqui São os macacos Sabia que o macaco é o segundo O segundo primata Que existe mais no mundo O primeiro é o ser humano, lógico Mas os macacos Eles ficam aqui dentro Comendo o resto de Casca Fruta E vivendo no meio Desses lixos aqui, cara Revirando o lixo Por que? Por que que eles ficam aqui? Porque no hinduísmo Quando as pessoas Estão passando para a morte Eles acreditam Que eles têm que trazer Comida Proente A comida que eles mais gostavam A fruta E eles fazem ali Em vez de eles colocarem flores Muitas vezes Eles colocam frutas Aí os macacos Vêm E comem As frutas Que são oferecidas aos mortos Então por isso Que existe muito macaco aqui Por que? Porque eles têm comida À vontade aqui Mas é muito, gente Eu tô falando com vocês Tem uma hora aqui do dia Que vem umas pessoas aqui Pra alimentar os macacos Cara, vem Assim, mais ou menos Uns mil macacos Eu não vou conseguir filmar hoje Mas é uns mil macacos É muito macaco Vem tudo Porque tem comida Em sobra aqui pra eles Eles comem facilmente Vai ali Pega comida no meio Desse lixo E reproduzem muito E reproduzem muito Como eu disse Eles são O segundo primata Que mais há no mundo Só perde pro ser humano Tem muito macaco aqui Outra coisa interessante ali Tá vendo? Ali é o ritual Da passagem Gente, é muito complicado Já fiz vídeo Falando Mas cada cultura Cada casta Tem um ritual Específico Só pra vocês verem Nós temos aqui no Nepal Muitas castas Na verdade são 12 Mas entre as 12 Tem uma quantidade imensa De castas Que são multifacetadas Dentro delas E o que que acontece Então cada um Cada casta Cada família Tem um ritual Pra morte Então eles fazem Todo o ritual Que é grande demais Dura dias demais Até queimar O ente querido Até queimar A pessoa Então esse ritual Pode ser O filho mais velho Ou o filho mais novo Dependendo da idade Dependendo de quem morreu Se foi pai Foi a mãe Ou se é pai Ou se ele foi pai Ou se ele foi mãe Aí já também tem outro ritual Porque tem muita gente Que morre também Que não é pai Não é mãe Aí ou é o irmão Ou é o ente querido Aí vem trocar de roupa Não usa roupa com cor Não come comida Com sal Durante 40 dias Jejua durante 40 dias E bebe a água do rio Não sei se aquele ali Vai beber Mas eles vão lá E bebem essa água Desse rio sujo Esse rio Só Jesus Eu tô aqui Sentindo esse cheiro Então eles vão lá Bebem a água do rio E põem a água do rio Dentro do corpo Dentro da boca do corpo Também do defunto E queimam São muitos rituais Gente O hinduísmo Ele é Ele é muito 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 Cheio de detalhes Eu costumo dizer Que são bilhões de práticas Provavelmente Aqui ó Eu vou pedir o visto Pra filmar Provavelmente Dentro desse box Ele tem um corpo Só pra vocês terem ideia Ali deve ter um corpo Ali dentro Que tá esperando Pra ser queimado Geralmente Do lado de cá Queima Do lado de lá Onde vocês estão vendo Queima As pessoas Quanto mais pra cima Do rio Mais alta É a casta Então se as pessoas Que estão sendo queimadas Mais pra baixo São casta baixa E as pessoas Que são queimadas Mais pra cima Tá vendo que são Várias São várias piras Essas pessoas São casta alta Até chegar Atrás da ponte Atrás da ponte Já é só Casta altíssima Onde o rei Foi queimado Também Aqui no Japão Gente O hinduísmo Ele é assim Ele é cheio De detalhes Quando Deus me chamou Pra vir pra cá Eu sinceramente Não é todo mundo Que tem Que não consegue viver Aqui Sobreviver nesse lugar Por causa dos detalhes É até engraçado Porque eu vejo Hoje muitas pessoas Da igreja brasileira Falando que tem Chamado missionário Mas a maioria delas Tem chamado Do povo muçulmano Que com certeza Precisa muito Mas o hinduísmo É a terceira maior religião Do mundo Eu tenho muito pouco Sendo falado Nessa igreja brasileira A respeito do hinduísmo Muita gente Muita gente Não sabe o que é o hinduísmo Não conhece nada Eu posto vídeo Sobre o hinduísmo Aqui no canal E não dá nem interação Pra vocês terem ideia Se você não me ajudar Compartilhando esse vídeo Centenas e outras Centenas de milhares De cristãos Não vão saber Não vão entender Nada sobre o hinduísmo Então você também É um missionário Aqui nas mídias sociais Me ajudando A compartilhar esse vídeo Mostrando essas realidades Aqui A adoração A passagem O que eles falam O ritual Porque só assim Só você entendendo Um pouquinho disso aqui Vendo essa realidade Que você vê O desespero Que existe hoje No mundo A espera De missionários Hoje o mundo Tá esperando missionários Pessoas que vão Pregar o evangelho Viver aqui Pregar o evangelho Pra essas pessoas E o mais difícil De tudo O mais difícil É amar Amar essas pessoas Amar Eu olho e falo Deus me ajuda a amar Esse povo Porque só pelo amor Mesmo que você tá aqui Tem uma história Que eu gosto sempre de contar De uma missionária Ela Teve na Índia E ela tava lá Chateada com o povo O povo brigando Aquela coisa toda E ela assim Foi questionar Deus Ela disse Deus esse povo aqui É assim Esse povo não muda E Deus falou com ela Eu não te chamei aqui Pra mudar ninguém Eu chamei aqui Pra amar essas pessoas Então o que a gente precisa Aqui são pessoas Com amor no coração Com sangue no olho Pra missão Entender que missão É um contexto Que é É além da paixão É além de tudo Missão É prática É viver É conhecer É chorar junto É sentir o mau cheiro Com eles Entender deles E é só assim Você consegue alcançar Esse povo Então compartilha esse vídeo Me ajuda aí E vamos ver Mais aí Respeito De um pouquinho Do ritual aqui E vamos ver O Sadhu Vai ser interessantíssimo Sai do vídeo não Vai ser interessante E gente Estamos aqui Tá vendo Atrás de mim Tá o Sadhu Eu não vou nem filmar muito Porque ele vai querer Que eu pago ele Eu não tô afim De pagar dinheiro Então atrás ali Já tá o Sadhu A vida deles É aqui dentro Então eu vim cá Hoje pra conversar com eles E vou tentar mostrar Pra vocês aí Mas antes Tem um negócio Interessantíssimo Que eu quero mostrar Pra vocês Que é o lugar Que eles queimam As pessoas De casta alta Aqui Eu quero mostrar isso Já mostrei As pessoas de casta baixa E quero mostrar agora As pessoas de casta alta Casta alta São pessoas de padrão alto na sociedade Vamos lá Ok, gente, olha só Ali está começando um novo ritual Aqui são as pessoas de casta alta Mas eu quero dizer Aquela pessoa ali provavelmente não vai ser queimada Ali é onde o rio começa Então o rio para lá, daqui para frente Até ali, quer dizer Ele é o rio mais limpo Porque ainda não tem restos mortais Por isso que eles vêm para cá, lavam o corpo aqui Depois eles atravessam a ponte E levam para lá Só que aqui Essas duas piras que tem aqui Somente pessoas de casta alta Toda a família real Foi morta aqui no Nepal Então eles foram queimados aqui Então só queima aqui pessoa que tem muito dinheiro Deve ser muito caro para ser queimado aqui Então eles levam lá para baixo para ser queimado lá Entendeu? E ali está todo o ritual Que eles estão fazendo ali Para a passagem Para que eles acreditem Então eles levam ali Eles vão lavar o corpo Trocar de roupa E levar ali para ser queimado ali Que é muito triste Eu não gosto Fico muito chateado Muito mesmo Está fazendo yoga Ali está tudo isso É sim Eu não sei como ele é flexível Gente, estou aqui no Passo Potir Hoje Há duas pessoas Esse aqui é um amigo Já é um amigo meu aqui de longa data Eu conheço ele há muito tempo, sempre eu venho cá, converso com ele um pouquinho, hoje eu falei com ele, eles estão falando um pouquinho aqui a respeito de ele. Eu falei com ele que eu sou cristal, toda vez que eu sento aqui ele quer fazer o mantra. Eu falei, não, não faz, eu sou cristal. Vivem aqui dentro, tem uma vida aqui dentro. Mostram, é como se fossem os guardiões do portal da morte. Então olha pra frente ali, estão os queimatórios, eles ficam aqui, a gente conversa. E esse aqui chegou, how many years you are here? How many years? 30 years. Tem 30 anos que ele está aqui. 30 years. Ele é sadhu desde os 7 anos de idade. Essa, quando a pessoa se torna sadhu, as pessoas elas vêm pra cá, desde 7 anos de idade, faz um processo gigantesco pra se tornar essa pessoa aqui que é o guardião da morte. A gente fala assim que é o guardião da morte. Eles guardam a passagem da vida com a morte. Isso aí que você vê na testa deles, essa mancha branca, isso aí é cinza de cor. Eles pegam ali os restos mortais e passam no corpo. Tem épocas do ano que eles estão totalmente sem roupas aqui. É uma coisa sobrenatural assim. Intentos dos passos. Jair Bolsonaro... A gente pegá no papel. A gente pega na cabeça, mas isso é pecado. Amém. 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 Mas sempre vai ter uma barreira cultural. Então aqui talvez não é o melhor lugar para pregar o Evangelho. Aqui não é o melhor lugar. Eu preciso dizer que os melhores lugares para pregar o Evangelho aqui no Nepal é nas igrejas. Depois da igreja é nas escolas, para as crianças. Porque somente isso vai mudar essa tradição. Infelizmente é doída demais, triste demais. Tamo junto. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Um abraço.